Fala pessoal, Ramon Pica Pau aqui e no episódio passado fizemos 3 jogos, 1 pela La Liga contra o Levante e 2 pela UEFA Champions League contra o Atlético de Madrid. Se você perdeu o episódio anterior, eu vou deixar passando aqui no card. E no episódio de hoje, continuando a La Liga, vamos enfrentar o Real Madrid e o Atlético de Madrid. E também faremos o primeiro jogo das quartas de finais contra o Bayern de Munique. Mas antes, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo e selecione todas. Assim vocês não ficam de fora de nenhuma novidade. E também verifique sua inscrição aqui no canal. É, mano, episódio passado, conseguimos aqui passar para as quartas de finais. Conseguimos fazer 2x0 no Atlético de Madrid e no segundo jogo a gente botou 1x1, né, cara? Segundo jogo sempre tá dando pressão, mano. Aqui na La Liga a gente tá se mantendo em primeiro, faltam só 5 jogos pra acabar a La Liga. Então a gente precisa ganhar pelo menos 3 aí, né? 2x3. E o Atlético tropeçar, mano. Se ele tropeçar, a gente consegue passar, mano. Aí a gente consegue ser campeão da La Liga. É, hoje é clássico, né? Hoje é clássico. É, hoje é clássico. Vamos ver. Ah, o Ter Stegra, nunca é jogo, Ter Stegra. Pelo amor de Deus, hein? Olá pessoal, estamos aqui, curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estado. O que a gente vê é um clima de muita festa. É a segunda vez que eles se enfrentam nesse campeonato. Boa! Caraca, velho. A metida de bola. Essa aí vai por zero. Boa, Netão. Boa, Netão. Ah, puta de sacanagem, né, velho? Só deu os caras. Mano, só deu os caras, velho. Meu Deus do céu, cara. É uma grina, velho. Olha lá. Elas deram quatro chutes e setaram os quatro. O Jardim está cansado, cara. Vou colocar o fico. Zero a zero. Olha que eles estão setados aqui, né, mano? Depois eu troco o Pianic no lugar do Busquets. O Busquets está cansando rápido, né? Está maluco, velho. Ih, rapaz. Agora complicou o chute. GOOOOOOOL! Ah, meu Deus do céu, velho. O time estava mesmo precisando desse gol. Estava na cara que vocês iam fazer gol, né? Isso estava na cara que vocês iam fazer gol. Estava na cara que iam fazer gol. Pô, dominou por cara, velho. Está de sacanagem. Estava na cara que vocês iam fazer gol já dos caras. Acabou de entrar em gol. Acurou alguém ali na frente. Chegou junto. Roubou a bola. Demora mais. É, demora mais para tocar a bola. Demora mais, ô Piquet. Demora mais. O que é isso? Vinícius Júnior. Ah, pelo amor de Deus, time. Vocês têm que perder mesmo. Tem que perder mesmo. Tempo esgotado. O apito final está chegando. Vem o passe. O zagueiro mais rápido, velho. Ah, para, né? Para. 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 E o Varane e o Sérgio Ramos é mais rápido que ele. Ah, para, né? Para. Para. Ah, para com isso aí, velho. Para. Ele não existe, não, cara. Jogaram merda nenhuma, né? É isso aí. Jogaram porcaria nenhuma. Isso aí. Mbappé setado. Não jogou nada. Então tem que colocar ele quando ele está com a flecha para baixo. Aí ele joga. Entendeu? Aí ele joga. Porque não jogaram nada. 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 Os caras tudo setado, tudo não sei o que. Não joga. Tá certo aí. O Atlético ganhou. É isso aí, mano. É isso aí. Quando precisa jogar, não joga. É sempre assim, né, cara? É sempre assim esse jogo aqui. É sempre assim. É sempre assim. O Flamengo estava assim também. Então, não tem nem o que se preocupar. Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma transmissão. Noite de temperatura muito agradável. Com tempo limpo aqui nos arredores do estádio. Já em campo, a coisa promete ferver com os dois times. E para quem não percebeu, a ação já começou. Vai ser a segunda vez que ele se enfrenta. Ele fez a pau. O juiz está certo. Ele se preparou e agora vai mandar o chute. Messi! Aí é meio gol, né, velho? Aí é meio gol. É que é chato, mano. É chato o negócio, cara. Entendeu? É chato. Você pega um jogo e os caras arrebentam, né? É o que eu sempre ouvi falando, cara. Você pega um jogo e os caras arrebentam, mano. Joga até... Aí você pega um jogo que é importante. Né? Um jogo importante e os caras não conseguem jogar. E isso que os caras estão todos setados. Entendeu? Bem que eu falo, então, acerta para quem tem seta, então, no jogo. Se não corresponde, né? Tá bom, tá bom. Vamos que vamos. Bom, Titi. Cara, ele não tira o mérito do Real Madrid também, né, mano? Pô, o time dos caras também é pesado, né, velho? Mas que o Barcelon não jogou nada, não jogou nada, mano. O único chute que eles deu para o gol e sem o gol. Ô, joguinho travado, cara. É, vamos colocar o Dembélé, mano, porque... O Suforte deu uma caída, hein, mano? O Suforte deu uma caída aí, velho. Ah, bola rola de novo. Jogou a bola lá para frente. Recebeu a bola. Messi. Messi. Vai, Messi. A canhotinha, Messi. Que globaço, velho. Caraca, mano. Bate na pega da canhotinha e já era, irmão. Caraca, que pancada, velho. Mano, que pancada, velho. Sozinho, né, ó. Bate cruzado, Cá. Nossa, a bola vai fazer assim. Ela vai sair do goleiro, velho. É, Messi. Que bolão, hein. Que bolão, mano. Não. Rapaz do céu. Olha, passou ali, mano. A bola passou ali, velho. O Piquet também dá um bote para falar para vocês, hein. Ah, o cara fez o corta-luz ali, né? Porcaria, viu? Parou ali, mano. A defesa parou, mano. O Piquet já passou lotado lá. O Fipo não acompanhou. O Júnior não acompanhou ali, velho. Aí feou, né? Pelo amor de Deus. Vai dar pressão no final do jogo agora. O Fipo, segunda já nas suas costas, hein, cara. A segunda já nas suas costas, hein. Corda, bom dia. E ele chegou ali para tomar conta, hein. Eles têm que se fechar na defesa. Cuidado, o time tem que pressionar porque o jogo está terminando. E a defesa afasta o perigo. Mbappé. Bola enfiada pelo meio da defesa. Nossa senhora. Acabou. Acabou. Grandes vitórias com o Mbappé. Falei, pronto. Os caras começaram a dar pressão no final do jogo agora. Olha, o Madrid ganhou, hein. A gente está com... 4 pontos só na frente, né. O Madrid perdeu 4. A gente só perdeu 2, mano. Agora vem a pedreira, né. Colocar o Pianite, mano. O Pianite, ele... Ele jogou bem, mano. Olá, amigos. Um abraço a todos vocês que estão aqui conosco acompanhando a primeira partida da final do maior campeonato europeu de clubes. Bairro é chato, mas... Procurou alguém ali na frente. Boa! Pressão, filho. Caraca, velho. Não dá. Não dá, mano. Dá para entrar na defesa dos caras aqui não, velho. Ah, Carmin. Carmin, mano. Caraca, que... Que defesa, Milton. Faz assim um kick. Olha o lançamento. E, Mendon. Ah, é, filho. É, falo para vocês, cara. O time do Bayern é chato, filho. O time do Bayern é em casa ainda. Ah. E ele perdeu o domínio da bola. Difícil demais. Eles deram os... Mano, eles deram os set-chute, mano. E eu só dei dois. É, pressão total, velho. É o zoolivre. Bola em jogo para o segundo tempo. Começa o segundo tempo. E até agora... Chocou! É assim, ó. É assim, mano. É um lance só, velho. E o time abre o marcador no segundo tempo. Ei, Mbappé. Tem que ser você, né, velho? Cara, é um lance, velho. É um lance só, mano. Eu adoro o gol de sem pulo, o gol de goleiro, do jeito que você quiser. Não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol para quem sabe. É um lance só que decide o jogo, velho. Porque está difícil, mano. A gente não conseguiu jogar, velho. Barcelona. Davis. Lançou para frente. Goretzka. O chute. Boa, Ter Stegen. Caraca, velho. Chutou para longe para arrumar a casa. Como diria o grande e modesto filósofo, só marca quem ataca. Mbappé. Ih, o Neuer, velho. De novo, faz. Mano, você é o filho de uma mãe, velho. Caraca, velho. Ele pegou as duas bolas. Recebe, Miller. Goretzka. Goretzka. Que defesa de Ter Stegen. Esta pode ser a última chance para definir a partida. É agora ou nunca. É Lewandowski. Nossa, mano. Ainda bem que eu puxei o Ter Stegen ali, velho. Esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Se eu não tivesse puxado o Ter Stegen, tinha sido gol, velho. Cara, o Ter Stegen pegou umas bolas aí, velho. Salvou o time, hein. Tira, tira, tira. Vamos debelir, vamos debelir. Isso. Rapaz do céu, que jogo top, velho. Ô. Que jogo massa, velho. Difícil, mano. Difícil. Foi aquela bola lá. Eu falo, é tipo assim, é uma jogada só que você consegue fazer. Ó, os caras deram um 11 chute, velho. A gente deu 6. Dos 11, eles acertaram 7, cara. Rapaz do céu, que pressão dos caras, mano. Ó, o Monster. Achei que ia ser o Liverpool, mano. O Liverpool não aguentou o Monster. Cara, que jogo chato, hein, velho. Difícil, hein. Difícil demais. Deus o livre. É, agora é decisão, né. Vamos jogar com inteligência. O que cê, né, mano? Bom, galera. Finalizando aqui, mais um vídeo de Master Liga. Rapaz, que jogão, hein, velho. Que jogão, velho. Contra o Bayern. E é o que eu falo, cara. Uma jogada, a gente consegue definir o jogo e segurar pra gente ter essa vantagem no jogo de volta e em casa. E aqui na Liga, estamos com 4 pontos só na frente do Real Madrid. A gente conseguiu uma vitória ali contra o Atlético de Madrid. E, cara, é decisão, mano. Só tem mais 4 jogos, se eu não me engano. Então a gente precisa ganhar pelo menos 2. Pra gente jogar os outros 2 mais tranquilinho. Se gostaram do vídeo, deixe o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, clique no sininho aqui embaixo e selecione todas. Assim você não fica de fora de nenhuma novidade. E também verifique sua inscrição aqui no canal. Valeu, galera. Grande abraço e até a próxima.